Oi pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Começando mais uma edição do Unifeb em Pauta, te atualizando das últimas notícias da instituição. O que você já confere a seguir. E o curso de Medicina da Unifeb, em parceria com a Unidade de Pesquisa Clínica, a Unipec da Santa Casa de Votporanga, deu início a uma pesquisa inédita sobre os casos de Covid-19 no município. O projeto está sendo conduzido por 10 alunos da graduação, sob a supervisão dos docentes do Centro Universitário e médicos do hospital, professor mestre Mauro Esteves Hernandes e professora mestre Graciele de Souza Pântano. A iniciativa também conta com o apoio da Prefeitura de Votporanga. O professor Mauro explica no vídeo a seguir como a pesquisa é desenvolvida. Eu, a professora Graciele e mais 10 alunos do curso de Medicina estamos desenvolvendo, junto à Unipec, na Santa Casa, um registro sobre a Covid-19 em Votporanga. registro é um... nada mais é do que você coletar esses dados de uma doença, no caso aqui é a Covid-19. Esses dados serão copilados, serão agrupados, de um número bastante considerável de pacientes que tiveram a Covid-19 no nosso município. serão questionados uma série de itens que são importantes para a Covid-19, para que a gente possa entender o que os pacientes sentiram, qual tempo que os pacientes tiveram sintomas, procuraram um hospital, procuraram uma ajuda, o que sentiram, se faziam uso de medicações antes da Covid, quais eram essas medicações, se tomaram medicamentos durante a Covid-19, quais eram essas medicações, posteriormente, se evoluíram com alguma sequela ou algum sintoma, algum sinal que os chame a atenção, dentre inúmeras outras perguntas. Com esse resultado, nós tornaremos público ao município de Votupuranga e poderemos, sim, gerar uma série de outras hipóteses para essa doença. E, mais do que tudo, vamos conhecer a doença no nosso município. O professor também fala da participação no projeto dos alunos de medicina da Unifev e da importância de seu desenvolvimento, além de explicar também sobre o funcionamento do questionário aplicado na pesquisa. É um estudo que não tem, não envolve recurso financeiro. Os alunos se dispuseram a participar, ajudaram a escrever o protocolo e, enfim, participaram realmente da construção desse projeto. Um projeto que nós consideramos de suma importância, não só para o município, mas fornecendo dados para o nosso país. Lembro sempre que todas as pesquisas, a pessoa, ela é um voluntário, ela participa se ela quiser. Portanto, vocês estarão sendo convidados, aqueles que tiveram COVID, receberão uma ligação de um de nós, ou minha, ou da professora Graciele, ou de um dos 10 alunos participantes. E vocês serão convidados a responder esse questionário sobre a COVID-19. Reforço que não será perguntado a vocês nada de documentos pessoais, SIC, RG, CPF, cartão de crédito, não será pedido doação alguma. Não envolve pagamento de nada, portanto, vocês apenas responderão as questões relacionadas à COVID-19, as questões relacionadas à COVID-19 e características como idade, sexo, trabalho, domicílio. Tá certo? Falo isso porque, eventualmente, poderiam estar recebendo alguma ligação que foge a esses preceitos. Então, se receberem, não condiz com a nossa pesquisa. Tá certo? Eu conto muito com a colaboração de todos vocês que tiveram COVID respondendo esse questionário. Ele será de fundamental importância. Mauro ainda fala sobre o porquê da realização da pesquisa. Reforço que essa parceria está sendo permitida, esse estudo está sendo conduzido entre Unifev e Santa Casa, que buscam, juntas com o apoio da Prefeitura Municipal de Votoporanga, trazermos possíveis questões a serem trabalhadas nessa doença que tem ceifado inúmeras vítimas e, realmente, atrapalhado toda a evolução que estamos tendo. Não só do ponto de vista financeiro, econômico, mas, fundamentalmente, do ponto de vista emocional. Algo que, realmente, tem nos trazido inúmeras tristezas, imensas tristezas. E aqui, nós já desejamos as condolências às famílias que perderam seus entes queridos. Mas estamos trabalhando muito, estudando muito, para tentar colaborar de alguma forma com a ciência no Brasil e no mundo. Muito obrigado a todos. Vocês estarão recebendo, nessa semana, números de telefones para poder entrar em contato, caso desejam, e também tirarem as suas dúvidas. E estarão recebendo, a partir da semana que vem, ligações de uma das pessoas da nossa equipe para poder estar recebendo e respondendo o questionário. Só vão responder a partir do momento que vocês consentirem. Para isso, vocês serão questionados se aceitam participar do registro da Covid-19 no município de Votoporanga. A partir do momento que vocês derem o ok, esse ok vai estar sendo gravado, e aí, sim, iniciaremos as perguntas. Não respondam nada sem o consentimento. Não faremos nada sem que vocês aceitem. Na pesquisa, os profissionais trabalham com diversos estudos nacionais e internacionais. Por meio dela, podem contribuir no combate à Covid-19. Neste momento, nós trabalhamos com inúmeros estudos nacionais e internacionais. Dentro dos estudos, dentre os estudos, nós temos estudos com a Covid-19. Nós temos estudos com medicamentos que estão avaliando o tratamento da Covid-19 com antivirais e também medicamentos para prevenção de complicações da Covid-19. Participamos, previamente, de outros estudos importantes que responderam ao mundo sobre algumas medicações. E, graças a isso, estamos podendo contribuir com a ciência através da nossa cidade, do nosso hospital e do nosso centro universitário. Estamos à disposição para maiores esclarecimentos e, aqueles que desejarem participar de algum protocolo de pesquisa envolvendo, por exemplo, a Covid-19, basta comunicar ao plantonista na qual você está sendo atendido e o mesmo entrará em contato com um de nossos membros da pesquisa, colaboradores da pesquisa da Unipec. E, assim, estaremos averiguando se é possível, se preenche os critérios para poder participar dessas pesquisas. Reforço que os profissionais de saúde são importantíssimos, estamos vendo e vivenciando isso. Mas o participante de pesquisa, ele é fundamental. Foi através dos participantes de pesquisas, dos profissionais de saúde, que nós temos hoje a vacina, as vacinas, que estão sendo usadas e já começaram a mostrar os seus primeiros resultados, reduzindo o número de hospitalizações e morte. Portanto, os profissionais de saúde ajudam muitas pessoas, mas os participantes de pesquisa ajudam milhares de pessoas. Seja você também um participante de pesquisa, estamos à disposição para maiores esclarecimentos através do Centro de Pesquisa da Santa Casa de Votoporã. Obrigado. E falando em Medicina Unifev, o curso da Unifev, por meio de sua Liga Acadêmica de Anatomia Clínica, abriu inscrições para seu primeiro simpósio de interpretação de imagens, que vai ser realizado nos dias 28 e 29 de abril, a partir das 7 horas da noite. O evento vai ser realizado em parceria com o Centro Acadêmico Medicina Votoporanga, CAMEV. O simpósio é aberto aos estudantes e aos profissionais da área da saúde, que podem se inscrever gratuitamente no site unifev.edu.br barra simpósio imagens. A transmissão vai ser feita pelo canal no YouTube do Centro Universitário de Votoporanga, Unifev Votu. E a gente agora vai rapidinho para o intervalo, mas fique aí porque daqui a pouco o Unifev em Pauta já está de volta com muito mais para você das últimas notícias da instituição. Te espero, até já! O Unifev em Pauta já está de volta do intervalo e agora a gente retorna a falar da instituição e a trazer algumas das últimas notícias para você. Começando então o segundo bloco do programa. E a pós-graduação Unifev promoveu este mês uma live no YouTube para a turma do MBA em gestão de serviços em saúde. O encontro virtual abordou o tema do momento, gestão em saúde em tempos de crise. Na ocasião participaram da conversa que falou sobre as gestões das redes pública e privada o provedor da Santa Casa de Votoporanga, Luiz Fernando Góes Lievana, e o diretor executivo do Instituto de Molestias Cardiovasculares e do Hospital do Coração de São José do Rio Preto, doutor Michael de Mello. O bate-papo contou com a intermediação da coordenadora da pós-professora-mestra Edilene Simioli. Só contando um pouquinho para a gente, Michael, como é que está sendo a adaptação do hospital, né? Porque assim, o hospital é um hospital particular, hoje ele é de uma rede maior, né? Ele foi... Do Hospital Care, é isso. Do Hospital Care. Você podia contar um pouquinho como foi essa aquisição, como é que vocês estão hoje, como é que vocês estão se adaptando a esse momento? Como é que vocês se preparam hoje? Tipo assim, o negócio acontece, eu resolvo aqui, ou vocês estão fazendo alguns trabalhos preventivos, já imaginando tudo o que está acontecendo e ainda o que há por vir aí? É, por exemplo, com a aquisição do IMC pela Hospital Care no final do ano passado, dezembro, houve diversas ações de integração junto ao Grupo Alsta e o Alsta em si também foi recentemente adquirido também lá para outubro, onde a integração também acontece junto com o Hospital Veracruz de Campinas. Então, o Hospital Care hoje possui diversos hospitais espalhados aí, se não me engano, são seis cidades, né? Ainda não acabou a fase de aquisição, eles estão... Ainda é lógico que vocês podem ver o movimento da saúde, as grandes operadoras de saúde como o Ape Vida e a Notre Dame, que fizeram uma fusão bilionária e também a Redditor entrando para... Abrindo o seu capital no mercado de ações. Não vai ser diferente com o Hospital Care, possivelmente já saiu nas publicações dos jornais, que há sim a intenção de entrar com o capital na Bolsa. Possivelmente o mercado hoje de saúde, ele está aquecido. Ainda mais vendo uma pandemia dessa, onde os custos de insumos têm crescido exponencialmente. Enquanto uma luva a gente pagava em torno de míseros dois, três reais uma caixinha. Hoje a gente está a noventa, setenta reais, né? Absurdo, né? Enfim, toda a cadeia de suprimento e logística ficou caríssima. Então, isso impacta com certeza no financeiro das instituições. Eu estou falando só de instituição privada. A instituição filantrópica e a pública é muito pior. Diferente de um hospital privado de um hospital SUS, onde nós estamos passando por um aumento muito difícil, né? Só para alencar o que o Melo falou aí, nós tivemos um prejuízo em 2020 de seis milhões de reais só de Covid. A situação do hospital continua crítica, né? A capacidade está no limite, né? Quase duas semanas que a gente vem com 80, 100% limite. Isso vai dar um estouro muito grande no hospital de novo, né? E a gente, diferente de um hospital privado, a gente tem que recorrer aos nossos órgãos governamentais. Esse foi apenas um trecho da live que você pode conferir de forma completa lá na página da Unifev no YouTube. Unifev Votoporanga. É só buscar lá onde você encontra essa e outras lives e conteúdos da instituição. E mudando de assunto agora para saúde em pauta. Quem fala com a gente agora é o professor Ricardo Martins, docente da área da saúde daqui da Unifev. Qual o assunto de hoje, professor? Olá, amigos da rádio e da TV Unifev. Hoje venho trazer um assunto importante, que é um fenômeno que está acontecendo nesse período de pandemia. Nós estamos tendo um aumento importante das queixas de dores musculares, de dores pelo corpo e um aumento significativo na compra de analgésicos. O que a gente percebe é que esse período de pandemia levou ao aparecimento de dores musculares, dores tendinosas, articulares, da coluna vertebral, em função de algumas consequências pelo isolamento social. Ou seja, estamos mais em casa, acabamos nos tornando mais sedentários e com as articulações e toda a parte muscular em inatividade como nós tínhamos antes. Fizéssemos uma comparação entre a nossa atividade do ano passado e a desse ano. Essas dores são muito relacionadas a sobrecargas domiciliares, tarefas que nós não fazíamos normalmente dentro de casa, acabamos fazendo. As sobrecargas nós chamamos de multitarefas, né? Cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar efetivamente da atividade profissional. Tudo isso gerou uma sobrecarga, tanto para homens quanto para mulheres. E essas sobrecargas geraram um aumento de 62% no consumo de medicação. Também na compra de pomadas e na compra de emplastros, que ajudariam nesse processo de analgesia. O grande problema é que há uma compra sem que haja indicação médica. Nós chamamos isso de automedicação. Isso não é bom, porque além de sobrecarregar o sistema renal, também pode provocar algumas alterações metabólicas. Então, muito cuidado com relação à automedicação. Nós temos que aconselhar vocês a substituir a automedicação por algumas atividades simples dentro de casa mesmo. Os alongamentos, eles podem garantir essa distração e essa melhor distribuição circulatória para os grupos musculares, mobilidade para as articulações e evitar as sobrecargas da coluna vertebral lombar e da coluna vertebral cervical. Se você permanece muito tempo sentado, a cada hora sentada, levante-se 10 minutos, vai fazer uma caminhada com o próprio domicílio, no quintal. Tente relaxar esses grupos musculares para que haja uma melhora da circulação. Se você pode, deve praticar atividade física. Por quê? Porque fazendo uma caminhada, o uso do ciclismo ou da natação, isso gera uma mobilidade importante das suas articulações e da sua musculatura, aliviando as dores e as tensões musculares. Lembre-se que dor é uma relação de experiência emocional, alterações de mobilidade física e comportamentais. Então nós temos que quebrar esses elementos, quebrar essa regra que foi colocada em função da pandemia e fazer com que o nosso corpo fique mais ativo e, consequentemente, menor exposto a esse tipo da inatividade. Nós defendemos que haja exercício físico durante esse período de pandemia. Espero ter ajudado. Um grande abraço e até a próxima. Obrigada, professor. E o nosso assunto agora é língua portuguesa. O docente da Unifeb, professor Paulo Ferraresi, traz a seguir orientações importantes e extremamente úteis para o nosso dia a dia. No Português São Dois. Oi, bem-vindo ao Espaço Português São Dois. Eu sou o professor Paulo Ferraresi e te convido para algumas reflexões acerca da língua portuguesa, sobre a língua portuguesa. Para hoje, a primeira delas que eu pensei foi em um vício de linguagem que nós chamamos de pleonasmo. Todos nós utilizamos e, muitas vezes, nem nos apercebemos de que estamos usando. O pleonasmo é um vício que consiste na repetição de uma ideia. É como se a gente dissesse a mesma coisa duas vezes. Tem alguns que são clássicos, como, por exemplo, hemorragia de sangue. Como, por exemplo, subir para cima, descer para baixo, sair para fora. São algumas expressões que são correntes na língua, mas que, se puder, deve-se evitar. Se for possível, deve-se evitar a utilização. E tem alguns que a gente nem imagina que são pleonasmos. E eu queria lembrar, vê se no teu discurso, na tua fala, normalmente essas estruturas aparecem. Eu fiz uma colinha aqui e eu vou ler para vocês alguns deles, que são pleonasmos viciosos e que devem ser evitados, mas que são de menor uso na língua. Por exemplo, encarar de frente. Se você está encarando, não tem como ser de outra forma. Tem que ser de frente. Amanhecer o dia. Na essência da palavra amanhecer, na estrutura da palavra amanhecer, já pressupõe-se que seja o dia. Então, todos são considerados plionasmos viciosos. Fato verídico. Se é fato, tem que ser necessariamente verídico. E acabamento final? Quem nunca usou a expressão acabamento final? Se é acabamento, obviamente, diz respeito ao final. Surdo, completem aí. Do ouvido. Se é certeza, já é absoluta. Não precisa completar com absoluta. Se é goteira, tem que ser no teto. Se fosse na parede, não recebe o nome de goteira. Você pode falar de infiltração, mas você não chama de goteira. A goteira tem que ser necessariamente no teto. Se é maluco, completa. É da cabeça. Se é elo, é de ligação. E se é prefeitura, é do município. É municipal. Então, não há necessidade da utilização dos dois termos. Um deles é suficiente para a compreensão do interlocutor. No cotidiano, a gente usa com muita frequência e nem se apercebe. Se a gente passa a policiar o discurso, a gente consegue evitar uma série de usos desses pleonasmos. O segundo assunto de que eu queria tratar com vocês é um fenômeno da língua que se chama paronímia. A paronímia consiste na utilização de termos que são semelhantes, que são parecidos. Ou na escrita ou no som. Às vezes eles se escrevem do mesmo jeito. Mas os significados são completamente diferentes. E eu fiz uma outra colinha aqui do lado para ir lembrando vocês de alguns deles. Vê se isso faz parte do teu vocabulário e como é que você usa. O verbo soar. Soar é produzir som. Então, o sino produz som. Então, o sino soa. Mas você sua de transpirar com o S-U-A. Você transpira. Então, você sua. Muitas vezes, por achar que está utilizando incorretamente, a gente tenta adequar. E aí é que comete a infração normativa. A palavra bebedor, normalmente a gente utiliza para aquela pessoa que bebe. Quem bebe é bebedor. E bebedouro é o local onde se bebe. É muito comum que nós utilizemos invertido ou um pelo outro. Como se os dois significassem as mesmas coisas. Para a gramática normativa, bebedouro é quem bebe. E bebedouro é o local onde se bebe. Cumprimento e cumprimento. Acho que todo mundo conhece esse. Cumprimento está ligado à extensão de alguma coisa. À medida de alguma coisa. O cumprimento do cabelo da moça. E cumprimento tem a ver com saudação. Fulano me fez um cumprimento. Rapaz me fez um cumprimento. Então, cumprimentar tem a ver com saudação. Enquanto o cumprimento está associado à ideia de medida ou extensão. Tráfego e tráfico, que são muito próximos aí na pronúncia. E às vezes as pessoas trocam um pelo outro. Tráfego está ligado a trânsito. Enquanto que tráfico está ligado ao comércio ilegal. O comércio ilegal traficou. Tráfego ligado a trânsito. E despercebido, que é sem ser notado. Ela entrou na sala sem ser notada. Despercebida. Agora, desapercebida, que muitas pessoas utilizam aí, significa desprevenido. Então, digamos assim, por estar desapercebido, ele foi assaltado. Então, ele estava lá desprevenido. E, em virtude disso, os ladrões o roubaram. O sequestraram, o roubaram. Então, desapercebido, desprevenido. E despercebido sem ser notado. E eu queria falar também de duas curiosidades ligadas à língua. São duas expressões populares. Uma delas é arranca-rabo. Você já ouviu a expressão arranca-rabo? Fulano teve um arranca-rabo. Significa uma briga. Significa algum tipo de violência. A expressão arranca-rabo, ela vem dos colonizadores portugueses. E ela está associada à ideia de que, isso desde a Idade Média, né? Quando você tinha um conflito com um oponente, com um inimigo, com um adversário, depois que você o vencia, a melhor forma de demonstrar a sua vitória e garantir aí sua representação de força ou de status era arrancar o rabo do animal do seu inimigo. Então, cortar o rabo do cavalo do inimigo era uma forma de demonstração de força, de superioridade em relação ao seu adversário. Então, daí nasce a expressão arranca-rabo. Ela vem aqui para o Brasil e ela é utilizada muito pelos cangaceiros. O cangaço nordestino era muito utilizada. Quando, por exemplo, se saqueava um rebanho, para mostrar que você tinha saqueado e que você tinha pilhado aquele lugar, você cortava o rabo das vacas ou dos cavalos. Isso representava uma forma de humilhação para o fazendeiro, para o dono da propriedade. Então, a expressão arranca-rabo como sinônimo de briga, de confusão, ela vem daí. É engraçado como algumas expressões da língua portuguesa a gente usa, não sabe de onde vem e, às vezes, ela tem esse fundo pesado, esse fundo que é uma expressão cultural, arranca-rabo, mas que, para o animal, é sempre muito triste, muito lamentável. E, falando em expressões que são ruins para o animal, tem a expressão gato-pingado também, que é muito ruim. Pingar, o verbo pingar, significa, de alguma forma, impor sofrimento. Então, era comum, também, no passado, que animais como gatos fossem pingados, ou seja, que se jogassem sobre eles substâncias quentes, como água ou óleo fervendo. Então, quando a gente fala gato-pingado, significa ter poucas pessoas. Ah, no estádio de futebol, só haviam uns poucos gatos-pingados. Esses gatos-pingados, a expressão de origem é essa, eram gatos que eram escaldados, de alguma forma. Inclusive, tem uma outra expressão da língua portuguesa, que é, gato escaldado tem medo de água fria. Por conta de quê? Por conta de que as pessoas jogavam sobre eles substâncias quentes, e isso causava sofrimento, causava dor, e fazia com que esses animais ficassem afastados do grupo. Então, eram poucos gatos-pingados. São algumas curiosidades sobre expressões da língua, que a gente usa e, às vezes, nem sabe de onde vem ou de onde provém essas expressões. Muito obrigada, Paulo, pela sua participação. E a gente aproveita para deixar também o convite para você que está nos assistindo. Tem alguma dúvida de português ou mesmo quer entender melhor algum assunto ou curiosidade que envolve a língua portuguesa? Você pode participar do programa comentando lá na publicação do Unifeb em Pauta no Facebook da TV, que é o facebook.com.br barra rádio e TV Unifeb. Mande sua dúvida ou sugestão para a gente para que o professor possa respondê-la aqui no programa. E o Unifeb em Pauta agora vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia sempre. Te espero no próximo programa, ok? E não esquece que lá no facebook.com barra rádio e TV Unifeb, você encontra todas as últimas edições do programa, que já foram ao ar. Te espero por lá também. Grande beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.